O significado do nome da cidade vem de uma palavra de origem Tupi-Guarani, que significa água que rola entre as pedras. Segundo a prefeitura, é uma homenagem ao estado do Paraná, e o sufixo Ita significa pedra. Eu estou falando da cidade de Paranaíta. A cidade surgiu na década de 70, pelo seu idealizador Ariosto da Riva. Ele sabia do potencial de fertilidade destas terras às margens dos rios Telespires, Apiacás e Santa Helena. O primeiro gesto de abertura destas terras foi no dia 29 de junho de 1979. Dali para frente, ele planejou uma cidade com grande potencial para agroindústria, agrofloresta e extrativismo vegetal. Ele pensava também num grande projeto de agricultura para essa região. Contudo, todos esses sonhos desapareceram com a descoberta de um minério, muito ouro nessa região. O metal precioso mudou completamente a economia da cidade, trazendo milhares de pessoas e famílias de todo o Brasil, mudando completamente as características pensadas pelo seu fundador, Ariosto da Riva. Com o fim do ouro na década de 90, o município sofre um baque e busca alternativa em outras economias. E consegue se reerguer através do setor madeireiro e também da pecuária de corte e de leite, sendo referência no extrativismo do leite, com mais de um milhão de litros por mês. Paranaíta tem um dos maiores assentamentos rurais do INCRA. Com 776 lotes, fica a 40 quilômetros do núcleo urbano, com mais de 22 comunidades. No turismo, há grande diversidade, com rios e também com os dois lagos das usinas hidrelétricas de Telespires e São Manuel. Bem como o atrativo de Pedra Preta, uma referência mundial em pictografuras no mundo. A construção do lago municipal com infraestrutura de complexo turístico resgatou novamente a marca turística do município. Em 1981, é criado o Distrito de Parnaíta, pertencente à Alta Floresta. Quase cinco anos depois, no dia 13 de maio de 1986, pela Lei 5.004 de autoria do deputado Oswaldo Sobrinho, é criado o município de Parnaíta. Esse é o nosso Mato Grosso. E aí E aí E aí E aí